Música 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 Oi pessoal daqui é o Matines para mais um Vídeo, bem pessoal uma vez em de hoje Vou-vos dizer aqui, alô e basicamente Agora a gente tem que ir para a nave No início, ok? E tentar destruir aquilo tudo para destruir Hallow, ok? Que é o aneo Ok crosso Música Música Musstermos a continuar Reclaimer Por que contente de nos resist buscar, Reclaimer? Martínez. Ai jesus, pá. Tu estás em mim? É que o gajo dá saltos bem da grande, estão a ver? Não vou continuar a multiplicar o reclamo. Ai jesus que estás aí com calha que estás. Já foste outra vez. Porra meu. É matinas. Nossa senhora. Como é que eu vou lá para cima. Como é que eu vou lá para cima. Como é que eu vou lá para cima. É só luzes. Mas não morre. Ai está a lixar. Será que por aqui? Está a nível 3. Por que você continua a ignorar sua tarefa? É muito bom. Um passo final. Nós temos uma direção direita para o reacção de fogueira. Nós precisamos um explosão de catalizal para destabilizar o campo de magnético de contabilidade de fogueira de fogueira. Usa um explosivo. Eu recomendo um brinado ou um brinado. Se você não se despeis de explosivos, tem uma estação armada na entrada da sala de roma. o que é o que é que é o problema? Oh, eu quero ir para a gente. Você requerente atenção de médicos? Não, não, não. Você precisa de atenção médica? Calma, calma, calma. Espera aí, isso aqui deve ter... Eu acho que é um problema. O seu comportamento não está em seguida com os protocolos estabelecidos. Põe aqui a vida, acho que havia para aqui a vida. Como é que eu vou para ali, Zé? Reclaimer, devemos continuar indo. Reclaimer? Inconsistência. Fonix... Isto está mesmo a dar cabo da cabeça. Espera, já estive ali, meu. Estive lá perto. Igual dois, ok. Bora lá, Matinas, tu consegues. Teste constructo apontado, está indo. Teste construção. Estimando a construção. Teste construção, está em contato. Certo. Estimando a construção. Esta construção apontada, está em contato. Estimando a construção. O que é que eu vou para ali meu? O que é que eu vou para ali meu? O que é que eu vou para ali meu? O que é que me explica? Ai Jesus Por aqui não da Pode destruir esta instalatio e do mesmo como este máximo de Talvez Apenas 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 Que Apenas 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 O que é que é? O que é? Apenas 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 Por que não dá? Tem que ser por aqui. Tem que ser por aqui. Analyzing. Reactor 1 destabilizando. Use explosivos nos outros 3 reactores. Isso deveria ser suficiente para provocar uma explosão de rádio. Isso aqui é só fazer isto. Andares de um lado para o outro. E truque a truque e truque a truque. Já se bem já entende em cena. Não é aceitável reclamador. Você deve surreender o constructo. Por que surreender o constructo? Tu não estás a brincar com isto aqui. É mais rápido que a gente tem que procurar. Que a gente vai conseguir. Com o que? A gente vai a fazer só que a gente tem de cair de um lado para os óculos. A gente vai precisar de mascarar o portão para todos os pontos. Isso vai fazer igual. Sim. Sim. E agora. Para dentro. Pronto. 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 Só por lá por cima, Matinas. Por ali. Calma. Dá a volta, dá a volta. Precisa ser 2 de vida, né? Não. São mais 2. Bora. Just do it. Precisa calma. Calma que a gente chega lá. Voltam 2. Vai ter que acelerar a bombar. Vai ter que acelerar a bombar. Merda, esse cara tá achetado. Já abriu. Bora. É isso mesmo, bora, 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 mais um Estou a ficar sem balas nas caçadeiras, calma Tira-me offline, caralho Estou a ficar sem balas 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 Isso leva a um corredor de serviço de serviço de classe 7 que vai ao longo da estrutura do navio. Certo! Ah, por que caralho? Bora, bora Martínez, cá moro, cá moro Martínez, bora, 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 oh meu deus! Agora não tem caçadeiras lindas. Agora não tem caçadeiras lindas. Vá meu, recupera! Recupera! Vá meu, recupera! Vá meu! Mãe! Apenas a caçadora, já está subindo. Rápido, rápido, oh meu Deus 2x 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 3x 1x 2x 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 1x 1x Prega fundo Zé, prega fundo, bora, 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 oh Jesus, come on, acelera meu. Prega fundo Martínez, come on Zé, acelera, é só acelerares, é só acelerares, é só acelerares, come on. Grava, 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 ok. É só acelerares, bora, acelera meu, acelera. A sério carro, assim não, não. Pela paredes não Zé, oh. Bora, sobe essa porra. O que é isso? Ah, vai o carro outra vez com o galhete! Tem-se gravar! Come on, carrinho acelera! Espera, perca! É onde o Fohammer está chegando para nos pegar. Pegue a posição aqui. Cortana para Echo 419! Dois Banshees de Covenant estão chegando ao seu 6. Evade! Diga-se novamente, evade! Estou chegando! Mayday! Mayday! Estou chegando para o diabo! Eu não consigo cair! Eu não consigo cair! Echo 419! Ela está desaparecida! Calculando a rota alternativa. A inventação do ship... ... 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 O carro vai sempre todo atravessado, Zé. Chefe, lá atrás, há uma perda na trânsula. A velocidade máxima, devemos ser capazes de acelerá-la. O carro está todo afundado já, mano. O carro está tudo fudido, a sério Sérgio, o carro está tudo fudido. Isso é o navio, mova, precisamos nos acertar agora! Vamos, Martínez, faça isso, você pode, faça isso, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vou ver um pouco mais tarde. Fancy a look? Qualquer alguém conseguiu? Descansar. Apenas descober e eco. Nós somos tudo o que faltamos. Nós fizemos o que precisamos fazer. Para a Terra. Uma armada toda a Covenant ablitação. E a flood. Nós não tínhamos escolha. Halo. Está terminado. Não. Eu acho que estamos apenas começando. Já no céu. O que foram? Para o ano em que o jogo foi lançado, estava muito bom. O jogo em si, curti, curti bastante. Nunca tinha jogado aula, foi a primeira vez que joguei aula. Como eu vos disse, basicamente... Estou a beca cansado, estou a ver ali meu, estou a beca cansado, também já o DJ é longo, hoje neste dia de gravações já fiz uma live stream também. Um gajo está cansado, é a live stream de Halo, eu fiquei com o bichinho, então decidi vir, vou gravar já, estou com o bichinho para gravar meu, e vou gravar e pronto. Queria ver como é que acabava o Halo. Desde já peço desculpa se este episódio ficou bastante grande. Já tive competitivos desta dimensão, quase 30 minutos. Mas pronto, não é isso que estou aqui a falar, é mesmo em relação ao Halo. Eu gostei bastante do que eu tinha jogado e gostei bastante. O problema é que os outros halos agora é só para a Xbox. Este, este Halo que eu tenho aqui foi me emprestado, é para PC, ok? Eu gostava de seguir as outras stories de Halo porque gostei do jogo em si, ok? Mas pronto, é assim. Não há grande coisa a fazer, eu acho que isto não há mais nada aqui a fazer. peraí vamos ver aqui o que é que é que é a acontecer eu pensei que tinha qualquer coisa a ver com o halo, mas não tenho mas pronto só espero que tenham gostado de halo, eu gostei bastante halo mais uma serie que acabou no canal, portanto agora que venham mais séries novas, vai vir pelo menos mais duas, para substituir Medal e para substituir Halo, ok? Portanto, pronto, fico por aqui em Fora da Horta 2 e tchau tchau! E aí